Barretos não tem carnaval de rua já há alguns anos, mas isso não significa que todos os carnavalescos da cidade estejam inativos. No Centro Cultural e Social Aruanda Brasil, por exemplo, o carnaval continua gerando atividades que promovem capacitação e dão origem a outros projetos. Como uma fábrica, o Aruanda produz desfiles inteiros para outras agremiações que participam de carnavais de rua em suas cidades. Quem explica essa atividade nos barracões do Aruanda é o carnavalesco Francisco Salveno Miranda Utico. Sim, o Aruanda tem uma parte cultural, que a gente falou que é economia criativa, que é onde a gente produz o carnaval na região. Então a gente pegou em Olímpia, a escola de samba acadêmicos do samba. Então do carro alegórico à comissão de frente, ao mestreário permanente, a escola em geral a gente produz. Segundo o Tico, o Aruanda oferece praticamente tudo que a escola de samba contratante precisa. Bateria, samba enredo, sambistas, fantasias, passistas, carros alegóricos e até intérpretes. As fantasias são adquiridas de segunda mão no mercado das grandes escolas de samba e restauradas pelo Aruanda. A medida tem também a importância de promover a reciclagem. A gente já tem um trabalho mais de 18 anos, que a gente investe e trabalha na região, para trazer recursos para a própria entidade. Então o que a gente pega, tanto na parte da sinopres, que é você montar um enredo da história até o samba, e também levamos os entregantes para lá. E a gente acaba gerando serviço, porque é o eletricista, o soldador, a costureira, o pessoal que trabalha nas oficinas de carnaval, como aqui você está filmando. Então todos são pagos. Então a gente acaba gerando recursos para a própria cidade de Barretos. Como o Aruanda tem um trabalho cultural e social no município, programa também em fevereiro atividades em Barretos e participará do carnaval da comunidade que está sendo organizado por aqui. Mas os dias 23 e 25, em pleno carnaval, as apresentações serão na cidade de Olímpia. O desfile criado para Olímpia aposta no tema folclore popular. O Aruanda deve levar para esse desfile de Olímpia 130 componentes barretenses. O tema lá é folclore, folclore popular. A escola de samba lá chama Acadêmicos do Samba. A gente já teve apontamento, já teve algumas reuniões, que Barretos também vai ter carnaval, mas num outro formato. Mas acho que a Secretaria de Cultura depois deve estar entrando em contato com a imprensa. Mas acho que vai ter sim, a gente também está se preparando para cá. Os bambas do Aruanda, mestre de bateria Tiago Nikito e o intérprete Diego Matias Souza, mostram o talento carnavalesco barretense que vai brilhar esse ano na vizinha Olímpia. Viva a Olímpia e o folclore nacional, levante a mão, pode aplaudir. Acadêmicos do samba, vem pra sacudir. Contando histórias sensacionais, viva a Olímpia e o folclore nacionais. É o nome do Aruanda, mestre de concentração e o atומia. A ria Du B B B Obrigado.